Música Fala aí galera, aqui tem o Fala Rui galera, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Creatures of Sonaria E galera, já peço logo de inicio que vocês deem esse like para mostrarem que vocês gostam de Creatures of Sonaria E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 5 Terrestre Herbívora Noxulumen Que no caso é esse dragão de quatro cabeças com essas asas espectrais que vocês podem ver E que no caso foi a última adição do evento de Lands Sky de 2024 Uma escolha do tanto quanto interessante considerando que ele acaba sendo a criatura com menos terrenos acessíveis Já que ele é só plenamente terrestre, apesar de ele conseguir pular Bom galera, mas para compensar ele tem uma escolha temática muito boa Com o evento de 2024 especificamente, já que ele é a encarnação perfeita do equilíbrio entre luz e trevas Como vocês podem ver pelas quatro cabeças dele No caso uma, que é a cabeça do dragão da luz, tem basicamente todo o corpo dele coberto aqui pelo menos por uma pelugem branca Mas ele tem as escamas por baixo em preto E para compensar a do dragão preto, que é a maior parte do corpo coberto por uma pelugem sombria Tem umas escamas brancas, então ele é realmente um equilíbrio perfeito E a mesma coisa vale para as cabeças secundárias Que vocês podem ver aqui, no caso tem essa aqui, da luz por exemplo Que apesar de ter esse manto branco, ela é preta Enquanto que tem o manto preto, é completamente branco por baixo Então é um equilíbrio bem interessante que fizeram com o design dele Coisa que me fez inclusive gostar bastante dessa criatura Isso e pelo fato de eu gostar naturalmente de criaturas que parecem dragões E bom galera, apesar dele ser um herbívoro, ele é muito bem construído para combate Já que ele tem uma vida impressionante Tá bom que pelo tamanho dele já dava para imaginar resistência Como ele também tem um raio de gelo Que é bem interessante considerando que ele é a encarnação do equilíbrio de luz e trevas E o resultado acaba sendo gelo E que também tem a habilidade de causar medo Que sinceramente é bem lógico Já que eu também sentiria bem intimidado por uma criatura desse tamanho Com essa aparência, apesar de ser herbívoro Bom, sem dizer que o dano dele por si só não é nada que você deveria subestimar Também contando com o fato de que se você estiver enfrentando ele no inverno Ele provavelmente é ainda mais assustador, já que ele tem gélido Ok, isso foi inesperado Acabei de encontrar um filhote da minha espécie Vou fazer sinal de amizade Por enquanto ele ainda não desenvolveu as asas dele Já que a minha espécie não desenvolve as asas até a juventude Mas ele já consegue dar os pulos altos característicos Beleza Bom, ok, lá vai ele Ok, bom, eu provavelmente vou sair aqui da Tundra também Já que ele saiu dando menu Eu vou sair andando Já que provavelmente seria mais eficaz eu ir para um local um pouco mais vivo Com mais vegetação Já que eu preciso de bastante planta para me sustentar Ok, ali na frente eu consigo ver uma que vai melhorar meu crescimento Então já é bacana Aqui eu demoro para crescer bastante, né? Por ser um Tier 5 Isso deve facilitar eu ficar no estágio ancião perfeito Até lá eu vou continuar andando bem devagar Que não tem muito o que fazer ainda Mas com a pelúcia de Void, né? Que diminui minha velocidade Bom, beleza, quase lá Eu não preciso muito me preocupar aí com criaturas vindo me atacar A não ser os EncoBiters, né? Porque além da minha aparência ameaçadora E o fato de eu ser Glimmer, né? Que chama bastante atenção pelas minhas asas brilhantes Que não costumam ser brilhantes nesse tom, né? Mas apesar disso Eu acho que provavelmente consigo intimidar a maior parte dos moradores de uma região A se afastarem de mim Que é muito bom, né? Caso eu queira evitar combate Beleza, um Tauro Filhote tá por ali É, ele recentemente recebeu o Remodel Então ele tá um pouco maior e um pouco mais ameaçador, né? Mas provavelmente ele vai se sentir intimidado pra não mexer comigo Beleza, continuo andando Então, tô planejando chegar lá pelas rochas do Rei, né? Que eu acho que é aqui Ou são as rochas centrais, não lembro Acabo confundindo de tempos em tempos Não, isso não tô errado, é isso mesmo Vamos lá Beleza Ok, deixa eu usar meu pulo, né? Pra viajar um pouquinho mais rápido Não adianta tanto, né? Já que eu, por ser adulto, fiquei mais pesado Então não consigo dar pulos tão longes Quando, quanto costumava fazer, né? Quando eu era filhote ou jovelinho Mas ainda facilita bastante, né? A vida Vamos lá Tamo quase, quase chegando Ok Perfeito Devagar e sempre, né? Literalmente, já que não tem muito o que fazer Por si só Vamos lá Vamos lá Ok, tô chegando Tá bem vazio, infelizmente, né? Queria ter criaturas aqui Pra me socializar Mas, pelo visto, não Tudo bem Então eu vou provavelmente viajar até a Cova de Flores, né? Que tá do outro lado do mar Eu provavelmente consigo cruzar Sem maiores dificuldades Não porque eu sou rápido Ou semi-aquático Mas é porque A cada A cada movimento que eu faço Eu provavelmente me mexo bastante aí, né? Pelo tamanho Bom, sem dizer que é bem difícil Eu ficar sem oxigênio, né? Já que o meu alcance é bem grande aí Com esses pescoços Vamos lá Ok Quase chegando Certo? Tem alguma criatura escondida aqui Eu acabei de detectar usando observador Provavelmente deu menu, né? Já que eu não tô demais notando Mas é bacana Beleza Só vou analisar pra confirmar Mas realmente não tem ninguém Quer dizer Era de se imaginar já que, né? O observador consegue detectar até os invisíveis E com o cheiro oculto, né? Então não faria sentido eu ter parado de Detectar, né? Uma criatura aqui Que não tem alguma criatura aqui sim Mas é outra Que tá debaixo da água Pelo que eu tô vendo Bacana Bom Vou continuar andando aqui devagar Espero que ela não se torne um problema Porque eu vou cruzar o mar, né? Então Eu acabo virando um alvo fácil aí Pra Possíveis predadores aquáticos Principalmente alguns poderosos, né? Como o Magnacetus Mas acho que não vai ser o caso, não Beleza Ok Um Oxitalis ali na frente Oxis costumam ser criaturas Briguentas por natureza Mas eu espero que ele não queira lutar comigo Vamos lá Ok Beleza Vai Ok Uma criaturinha Acho que é um Balmora Acabou de chegar por lá Bacana Bom Ok Lá vai Aratio Ok Na verdade eu não sei Porque eu tô correndo Já que eu sou extremamente resistente Eu consigo chegar facilmente de volta Aqui pra superfície Sem me preocupar com ele Ok O meu dano de Burning passivo Acabou funcionando muito bem contra ele Perfeito Que Bom Como eu disse Apesar de eu ter um raio exclusivamente de gelo Eu sou a encarnação perfeita Do equilíbrio entre luz e trevas Então acabo tendo habilidades de fogo também, né? Combinando aí justamente com a temática de Ying e Yang Bom Pelo visto Aquele Aratio recua de volta pra escuridão Beleza Eu tô detectando aqui o Oxitalis Eu só vou começar a ameaçar Que ele pode querer lutar Então tenho que ter o Máximo de buffs possíveis, né? Caso isso vá acontecer Beleza Ok Ele até agora não tá se mexendo muito Eu acho que ele não vai querer lutar Mas eu vou ser cuidadoso pra não dar uma abertura pra ele Ok É ele realmente não quer luta, né? Já que ele se revelou Se ele quisesse lutar mesmo Ele provavelmente teria esperado pra me Ahn Me atacar com um golpe surpresa Ok Certo? Tem um Sushuri aqui Pequenininho Beleza Ele tá um pouco machucado Então ele precisa se recuperar Espero que ele consiga chegar em segurança aí Pra uma toca Perfeito Nossa, tem um GTBN aqui Faz tempo que eu não vejo um desses Na verdade tá bem cheio aqui a cova de flores por si só Bacana Bacana Tem bastante novos vizinhos agora Ok Mas bom galera Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A notificação desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos colegas Tudo mundo que você acha Vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora se você já está inscrito Mas não esquece vendo A vida de novos vídeos Basta clicar no sin E se instalar do botão inscrito Na página principal do canal Assim você verá avisou Quando saírem os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchaau Tchaau